Algum dos seus discos de vinil, ao colocar, ao ser tocado, ele começa a ter uma sequência de pulos, de derrapagens, mesmo ele estando limpo e o tocadisco bem regulado? Pois bem, essa situação está acontecendo com esse disco de vinil. Vamos analisar e tentar entender isso. Pois bem, eu sou Gustavo Caverzando, Ávora de Carla, e peço primeiramente, por gentileza, para que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe aqui registrado no vídeo o seu like, e vamos lá, eu vou colocar agora um trechinho e vamos escutar como essa música está reproduzindo o seu som. É muito ruim escutar esse tipo de som, de efeito acontecendo na música, né? A música fica assim, é impossível de ser apreciada, não tem como. Então, o que acontece é o seguinte, essa situação, eu já dei uma atenção para ela há um bom tempo atrás. E mexendo aqui nesse disco, fazendo até um processo de limpeza aqui, eu trouxe aqui esse disco para a gente fazer um teste. Enfim, aí eu lembrei, falei, poxa, essa primeira faixa, ela estava com aquele problema. Deixa eu escutar de novo e olhar novamente para ver se, depois de um tempo, a gente consegue pensar em algo novo. Mas eu continuo ainda tendo a mesma impressão. Então, eu coloquei o disco ali na bancada e praticamente dei uma volta olímpica nele, né? Assim, porque não tem como. Quando ele começa a pular, num caso deste que escutamos, ele fica meio que sem referência. Porque em várias situações aqui no nosso canal, de reparo em disco, eu falo, olha, quando a música pula, a gente olha para o selo central do disco, e a gente identifica onde que a música está pulando, ali na região, no entorno. A gente procura, analisa, faz o reparo e verifica se deu certo. Ok. Neste caso, não. Porque a música pula aqui, pula aqui, aqui. Então, o que acontece são vários pontos de problemas que são ali afetados no decorrer de toda a extensão da música. E eu falei, não, vamos ter paciência e vamos dar uma geral. Então, eu circulei a música todinha no vinil e vi o seguinte. Vários pontos, aonde a trilha, ela está muito fininha, assim, muito fininha e com a curvatura bem acentuada. E nesses pontos, ainda ela tem tipo um manchadinho de arranhada. Então, eu acredito que seja aí alguma influência na própria fabricação do disco, aonde essas trilhas, ao serem cortadas ali com o conteúdo da música, elas estão com uma passagem muito fininha, trilhas uma pertinha da outra, e com, assim, umas curvas, assim, muito diferentes, no sentido de serem muito acentuadas. E eu coloquei ali, eu cheguei até a gravar alguns pontos, eu vou mostrar. E tentei passar ali a ferramenta, a ponta da ferramenta que eu utilizo, até umedecida, com a ponta ali com álcool, para ver se mesmo ali nessas curvaturas, nesses pontinhos ali específicos, se há algum, alguma sujeira ou alguma lasquinha, algum resíduo que estava ali interrompendo. Mas eu acredito que não. Tudo que eu fiz não surtiu efeito, né? Porque, no geral, a música continua tocando assim. Então, eu penso que não foi um problema de avaria, assim, de arranhada, a não ser num ponto específico, que quando chegar, ele é bem ilustrativo para a gente entender, olha, quando acontece isso com disco de vinil, a música não tem reparo, não tem como restaurá-la, né, o trecho. Por que que acontece? Num ponto específico, eu vi que a parede da trilha tinha, assim, sido destruída. E soma trilhas cortadas, né, fininhas, muito próximas e com curvaturas, assim, acentuadas, como eu estou dizendo, ali a agulha, quando passa, ela derrapa, ela perde a referência de uma trilha e entra em outra. E aí a gente escuta aquele efeito super indesejado, né? Então, é isso aí. Agora, a gente vai dar uma atenção aí para ver o que está acontecendo aí com essa mídia. Essas são algumas trilhas identificadas aí no disco que apresentam características suspeitas. Trilhas fininhas, né, muito próximas umas das outras, ainda afetadas pelo arranhado. Trilhas que apresentam a sua divisão, né, ali a parede, meio que cortada. Então, isso pode proporcionar o escapamento da agulha do toca-discos. Sem contar que alguns trechos eu identifiquei que parecia que a própria cavidade do suco do vinil estava interrompida pelo próprio material da mídia, como se fosse um pequeno ponto de defeito de fabricação. Ou algum amassado que chegou a provocar, ali na parede da trilha do vinil, um achatamento que fez com que ela se tornasse um obstáculo, né? Entupindo a cavidade da trilha. Pois bem, todas essas situações de efeitos defeituosos, né, que escutamos, são causadas, ao meu ver, por essas trilhas que percebemos essas condições das mesmas, né, conforme a gente comentou. Além disso, eu identifiquei em especial uma situação que pra mim é a mais grave de todas, pelo menos é a mais ilustrativa nesse sentido. E eu queria mostrar agora esse trechinho específico e fazer um comentário acerca do que acontece ali. Esse trecho destacado, eu vou passar aí a ponta da ferramenta, né, umedecida com álcool, e a gente vai ter condições de visualizar melhor. O que que está acontecendo aí? É, teve um arranhado, teve alguma avaria aí, e essa avaria, ela foi séria, ao ponto de destruir a parede que divide as trilhas, né, duas trilhas aí do vinil. Então, as cavidades das trilhas, elas se juntaram aí. A gente vai perceber, agora acho que vai, né, o álcool vai penetrar bem aí, agora a gente vai ver, ó, tá aí, ó. Nesse trecho, onde estava esbranquiçado, a gente vê que as duas trilhas se tornam uma, né, e depois elas se separam novamente. E é um trecho considerável, aonde a parede, né, das trilhas, ela foi destruída. Então, isso faz com que a agulha do toca-discos perca sua referência ao passar por aí. Então, certamente, um daqueles pulos, né, ou alguns daqueles derrapões que a gente escutou, ele foi provocado por esse trecho aí. É claro, tem mais, né, então, aqueles outros que a gente visualizou também se tornam suspeitos, e cada um na sua característica. Então, quando eu me deparo com uma situação dessa num disco de vinil, eu reconheço que aí, nesse ponto, não tem o que ser feito. Então, minhas amigas, amigos, essa foi a nossa resenha do vídeo, né, trazendo aqui uma situação muito problemática, que, ao meu ver, condenou a música. Não tem como escutá-la, né, se torna, assim, completamente inaudível. São muitos pulos, né, derrapagens, assim, grotescas, que não tem a menor condição de manter o espectador concentrado ali naquele deleite estético. Não tem como. Então, é o seguinte, né, aqui há uma soma, né, de problemas que não são exatamente, né, parecidos, mas, eu queria ressaltar justamente isso, né, certas trilhas, às vezes, elas ficam mais delicadas a sofrerem, aí, ou a provocarem, conforme a sua avaria, esse problema do pulo. E, por fim, né, conforme eu mostrei na última imagem, ali, aquela avaria bem agressiva, onde chegou a destruir um trecho, né, considerável ali da parede da trilha. Então, nesse trecho, ali, a agulha do toca-discos vai perder completamente a sua estabilidade, fazendo com que, é, né, o efeito do pulo seja inevitável. Então, minhas amigas, amigos, eu agradeço a companhia de vocês, a atenção que vocês dão aqui aos trabalhos, né, do canal. Peço por gentileza para quem está chegando agora, que se inscreva no nosso canal, deixa o like registrado no vídeo, e é isso aí. Forte abraço, até mais!